E agora vamos a Balneário Camboriú conversar com o professor Carlos Barbosa, coordenador do curso de Arquitetura da Univale. A universidade, aliás, comemora um excelente desempenho no ranking da Folha. Anualmente a Folha de São Paulo faz uma avaliação das universidades e dos cursos Brasil afora, é o RUF. E foi através desse índice que a Universidade do Vale do Itajaí, a Univale se posicionou como a primeira não pública melhor do estado de Santa Catarina. E é para falar sobre essa conquista que a gente está com o Carlos, que é coordenador do curso de Arquitetura. E claro, a Arquitetura ganhou destaque também, mais uma vez, né Carlos? É, Arquitetura agora, a gente conseguiu então ser o segundo do estado, né, só perdemos para a Federal. É um curso super bem avaliado, você tem uma ideia, nós temos quase 390 cursos de Arquitetura no Brasil inteiro. Nós somos o 35º, então estamos super bem nessa conta aí. Mas são os critérios que a Folha usa? É, vários, né? O principal é a qualidade de ensino. Esse é o que diferencia um curso do outro, é o que mais tem peso nisso. Mas também a inserção no mercado, quantidade de professores, mestres e doutores, alunos em estágio, a infraestrutura da universidade também é avaliada. Então, tudo isso é avaliado, tem pesos diferentes, e dá um índice, né, que é o RUF, e se classifica então esses cursos e também as universidades. Bom, nessa reta final de ano também é época de planejamento da Univali, né? E esse planejamento está focando mesmo nisso, em qualidade. É, o planejamento estratégico da Univali, diferente de outras instituições, ele é focado na qualidade, né? Também na questão de preço, mercado e tal, mas o diferencial é a qualidade. A gente quer ser, quer ser e quer ter os melhores cursos na questão de qualidade. Então, esses índices, como o da RUF, da Folha, o próprio Guia do Estudante, eles validam essa questão de que a universidade está no caminho certo, a questão da qualidade. O aluno, quando vai escolher um curso, ele não pode escolher só a questão do preço. Ele tem que pensar também que o diploma dele tem que estar ligado à qualidade. É, e hoje já tem isso, né? Você é formado onde, né? É, as pessoas perguntam, né? Não é qualquer lugar que é aceito. Então, eu acho que a universidade está no caminho certo. E quando a gente fala em qualidade, Carlos, como é que se obtém esse título? Como é que se obtém essa possibilidade? O que que é? Qual o investimento necessário para se ter esse retorno? Bom, primeira coisa, a gente tem que ter um grupo de professores muito bem qualificados, né? Nós somos aqui, para dar o exemplo da arquitetura, que é o que eu conheço melhor, nós somos 80 professores. Esses 80 professores, nós somos basicamente mestres e doutores. Não tem professor quase especialista aqui no curso. Segunda posição, a questão da infraestrutura, né? Você conhece bem a universidade, nós temos um campus muito agradável, todas as salas já são muito bem preparadas. Muitos laboratórios, porque isso é uma coisa muito importante no curso de arquitetura, assim, com essa lincagem entre a prática, né? A teoria que tem na sala de aula e a prática, isso é super importante também. E uma coisa importante também é você estar antenado com as coisas. Então, por exemplo, o curso de arquitetura tem um núcleo de projetos. Então, os alunos participam de N concursos de projetos. Ou seja, já vimos me entrevistar outras vezes, já ganhamos vários concursos de projetos. Então, isso te aproxima do mercado. Então, as pessoas, quando vão responder aquela questão, por exemplo, da Folha, qual é a universidade que está mais ligada ao mercado, não dá a Univale, porque os alunos têm muitas possibilidades de se inserir no mercado, né? Então, isso é o diferencial, né? A questão da qualidade, você está numa universidade onde as suas experiências são muito maiores do que em outras instituições qualquer. Bom, e o resultado a gente vê no próprio mercado com a qualidade dos projetos da nossa região e com o destaque que os profissionais formados aqui ganham no mercado em termos de posicionamento profissional, de reconhecimento, inclusive concursos como se tocados. Mais uma vez, parabéns, né? É, obrigado, muito obrigado. Sucesso.